Não, não tá. Não tô solteiro assim, mas sozinha nunca, né? Mas tô de quarentena, né? Então tá lá, tá lá, tá lá, tá lá há muito tempo sem... Tá lá há muito tempo sem gemelho. Quês me ajudar ou quê? Não, eu não percebi. Quês me ajudar ou quê? Não, eu não pera o mão de brada. Não pera a sua esbrada.